Ufa! Botei Cobé para trabalhar, hein? Saiu da toca, saiu do conforto que tanto gosta para gravar um vídeo me atacando e tentando me responder. Mas não respondeu uma denúncia sequer. Tá com medo de quem, Cobé? Você disse que o governador fechou a associação onde eu e o meu filho, o doutor Tarcísio Pedreira, hoje atendíamos fazendo o que mais gostamos nesta vida, que é o bem ao povo. Esqueceu de dizer que a associação solicitou alvará da Vigilância Sanitária Municipal desde o dia 25 de julho de 2018. Faz então dez meses e até hoje a prefeitura não deu alvará. E com a cara lavada vem dizer que não sabe perseguir ninguém. Cobé disse que a minha fama é de uma metralhadora que atira para todos os lados. A minha fama também é de homem honrado e trabalhador. E a sua fama qual é, Cobé? No vídeo institucional gravado por você, Cobé, fala na ética, nos bons costumes e na boa política. Será que a boa política é aquela que você fazia com Gedel Vera Lima e o senador Zé Sarney lá no Ministério do Turismo? Que lhe custou um par de algemas com direito a ver o sol nascer quadrado? Cuidado, Cobé. Você está comandando uma organização criminosa existente na Secretaria de Saúde do município, que desviou cerca de 100 milhões de reais. Quem diz isso não sou eu. É o Ministério Público, é o GAECO e a Justiça da Bahia. Tá aqui, Cobé. Quem falou mal de Zé Ronaldo a vida toda foi você, Cobé, e não eu. Eu falo quando ele merece, pois não tem o rabo preso, não tem o chefe. Mas você tem o dever de falar bem de Zé Ronaldo sempre. Enfim, ele lhe resgatou do nada. Trouxe você do ostracismo político onde a preguiça e alguma extraquilinagem lhe colocou. E lhe botou na prefeitura de Feira de Santana. Feira de Santana precisa de trabalho. Quando trabalhar, Cobé, e deixe Zé Ronaldo fazer o que ele quer fazer. viajar, viajar com a família, respeite a imagem do seu pai. Não cite nessas circunstâncias. Ele era um homem honrado e trabalhador. Com certeza condenaria isto que você está fazendo, isto que você se transformou. Obrigado. 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 Obrigado.